Olá, esse é o Consumidor em Pauta. Claro que você sabe, a senhora sabe, o senhor também sabe, que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. A gente diariamente, de segunda e sexta-feira, está aqui às seis horas da tarde para tratar de diversos assuntos. E esse programa é de utilidade pública porque vocês mandam as perguntas para nós. Vocês têm alguma dúvida a respeito de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui diariamente no programa? Então, vocês mandam a pergunta para cá, a gente sempre tem um especialista que responde sobre ela e a gente tira todas as dúvidas. Eu prometo para vocês que daqui a pouco eu vou, daqui a pouco não hoje, mas daqui a uns dias, eu vou ler para vocês algumas mensagens que nós temos recebido para provar que esse é um programa realmente de utilidade pública. E por isso eu fico extremamente feliz em saber que vocês participam conosco desse programa. E vocês podem participar da seguinte maneira, vocês podem mandar um WhatsApp para o seguinte número, prefixo 51, o telefone é 985-946-773. Eu vou repetir até para que vocês gravem bem o nosso WhatsApp. É 51 o prefixo, 985-946-773. Esse é o WhatsApp aqui do programa. Vocês podem mandar a pergunta também por e-mail. E o nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. Está bem? Vocês podem, se vocês estiverem assistindo, ou se estiverem por acaso nesse momento no Facebook, vocês pegam e acessam ali facebook.com.br tvepublica.rs. Daí você vai no clica, clica ali ao vivo e vai assistir o programa na sua íntegra ao vivo através do Facebook. Agora, se você ficou com alguma dúvida a respeito da resposta que o nosso convidado deu, se você tem qualquer coisa para saber, ou se quer assistir novamente o programa porque gostou, vai assistir amanhã, por volta de, às sete horas da manhã, porque a gente sempre repete o programa consumidor em pauta às sete horas da manhã. Está bem? Com esse frio é bom, a gente levanta cedo, né? Estou brincando, mas tudo bem. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho um prazer enorme, muito grande mesmo, de receber aqui o juiz do trabalho, doutor Closemar Silva. Boa noite, doutor Closemar, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos espectadores. É uma enorme satisfação estar novamente nesse programa, honrado sempre com o convite e muito satisfeito de estar aqui. Tirando o frio, tirando a pandemia, enfim, tirando o que está ruim, está tudo bem. Tá bom. Doutor Closemar, muito obrigado por ter vindo aqui participar desse programa e eu gostaria de lhe colocar o seguinte, doutor. Nós já estamos quase no mês de agosto, semana que vem já será o mês de agosto e a pandemia persiste ainda. Nós não tivemos nenhum pico daqueles. Dizem muitos que o pico será em agosto, outros dizem que já passou, sei lá. Mas a pandemia está aí, isso é uma verdade. E eu gostaria então, doutor Closemar, que o senhor falasse sobre a influência da pandemia, suas consequências, aquilo que o senhor quiser falar sobre pandemia aqui no Brasil e a pandemia no mundo inteiro. Machado, na condição de operador do direito, é muito difícil, me se doer pouco à vontade para falar de um assunto que não é, do qual eu não sou técnico. De qualquer forma, não tenha dúvida que os efeitos desse evento estão se abatendo direto nas relações de trabalho, estão se abatendo com muita intensidade sobre as empresas e, consequentemente, sobre as relações de trabalho. Nós vivemos hoje uma escolha de Sofia, nós estamos sempre entre a cruz e a espada. E é absolutamente natural que as pessoas cada vez mais se preocupem com o problema que é eminente, com aquilo que está batendo a sua porta. Nós, não sei se de uma forma positiva ou negativa, o que me parece é que o pico não está acontecendo. E em uma certa medida, acredito que não está, e isso agora é uma crença, é uma afirmação minha, sem nenhum embassamento científico, é uma crença absolutamente, de que esse pico não acontece porque nós estamos, para o bem ou para o mal, conseguindo manter padrões mínimos desse distanciamento. E assim nós vamos postergando algo que não acontece. E esse não acontecer começa a tornar o problema da pandemia, o problema da infecção, o problema da doença distante para os nossos sentidos. em contrapartida, o que se aproxima progressivamente do nosso problema do dia a dia é a falta de dinheiro, é a falta de condição econômica, é a falta de movimentação, é a quebradeira, é a dificuldade, é a angústia de ficar em casa. Eu, particularmente, sou uma pessoa bastante caseira e eu não estou mais aguentando ficar em casa. Então as coisas vêm se dramatizando e se complicando na medida em que as pessoas estão cada vez mais sentindo perto de si o problema da falta de dinheiro e distante de si o problema da infecção. Eu não sei até que ponto essa sensação não é falsa, eu não sei até que ponto nós não estamos perto de cada vez mais romper esse isolamento e deixar a pandemia de lado e aí sim provocar uma crise de saúde gravíssima. A verdade é que nós estamos surfando uma onda cuja profundidade que nós não conhecemos. Ninguém sabe nada, nós ouvimos a cada dia, e outra coisa, os noticiosos dos telejornais mais importantes, eles nos despejam uma batelada de informações, só pandemia, pandemia, as pessoas não aguentam mais isso. Então chega num ponto que tu começa a ignorar as coisas e age pressionado pelo que está, pelo dedo na moleira que está ali, que hoje é a economia. Isso me preocupa bastante. Eu não estou absolutamente dizendo que nós devamos deixar o nosso isolamento porque eu insisto, eu tenho a impressão que ao largarmos isto, caminharemos para um poço gravíssimo e perigoso de efetivamente o famoso pico que não chega. Nós agora estamos enfrentando o inverno, nós agora estamos enfrentando um frio rigoroso e é uma doença com potencial de muito perigo. Ela é muito perigosa porque nós não a conhecemos, ela é nova. Agora, o estrago em termos de economia está sendo gigantesco. O número de pequenas empresas que fecham, o número de... A pessoa, a última vez que eu estive aí, eu estava deixando a barba crescer, entrando na moda, tive que fazer porque a pessoa que corta a minha barba não mais havia, eu não sei onde foi. O salão onde eu cortava o cabelo está fechado até o dia 22, se não me engano. Enfim, isso está se vendo. O preço das mercadorias baixa não porque as pessoas precisam vender. É preocupante, Machado, é preocupante em todos os sentidos e realmente o estrago que isso está fazendo na economia e consequentemente nas relações de trabalho por conta de um... Eu não quero jogar a culpa em cima do governo. Então, o Estado brasileiro não está conseguindo dar uma resposta adequada para a sociedade, me parece. As ações de Estado são sempre lentas, as ações de Estado são sempre muito claudicantes no sentido de que não firmam uma orientação segura para a população e as coisas estão degringolando progressivamente em todos os sentidos. Enfim, Machado, me parece que é isso que eu teria a dizer. Eu ainda, isso é importante, eu não sinto o impacto da pandemia na justiça do trabalho em termos de novidades de assuntos. Agora, desde que isso começou, nós já tivemos o juizamento de... Semana passada. Semana passada foram as juizadas lá em Estrela, que é onde eu sou o juiz, 117 ações de um ateliê de calçados, mais um que fechou e não pagou ninguém. Isso está comum. Do ano passado para cá, isso tem sido uma constante, uma situação absolutamente comum, que se vê, que se presencia, que se testemunha de empresas fechando, não pagando ninguém e trabalhadores desesperados recorrendo ao judiciário para tentar dar jeito nisso. Doutor Closiamar, normalmente o doutor Closiamar vem aqui ao programa acompanhando sempre um advogado, um dos nossos que trabalham aqui em Direito do Trabalho. E eu sempre digo para ele, doutor Closiamar, as perguntas mais fáceis eu deixo para o senhor e as mais difíceis para o advogado. Hoje, como o doutor Closiamar está sozinho, eu só tenho pergunta fácil aqui para passar para ele. Então, tá bom. Vamos lá, doutor Closiamar. A primeira pergunta é do Davi, que mora na cidade de Esteio. O Davi gostaria de saber se os processos que estão no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, também estão parados em função da pandemia. E daí, doutor? Em primeiro lugar, eu quero, Machado, ressaltar que eu não deixei o doutor Marcelo de fora dessa parada. Eu fiz, mandei umas perguntas para ele, ele me passou uma cola aqui de umas respostas que eu estou me valendo das preciosas orientações do Marcelão, meu querido amigo. Mas, enfim, Davi, não, os processos não estão parados por conta da pandemia. Isso realmente não aconteceu. Até é bem interessante ressaltarmos que, recentemente, uma casa de entretenimento adulto da cidade reclamou que tudo está parado, menos a Justiça do Trabalho. E o TST também não está parado. O que aconteceu, o que acontece, é que o TST está em recesso agora, no período de 2 a 31 de julho de 2020. Mas, absolutamente, a pandemia não tem nenhuma influência nisso. E os processos, pode ter certeza, os ministros continuam trabalhando nos processos e dando o andamento que lhes é possível dar. E o Tribunal, inclusive, mesmo nesse período de 2 a 31 de julho de recesso, o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, segue atendendo das 13 às 19 horas. A pergunta seguinte é do Paulo, que mora na cidade de Guaíba. Ele diz o seguinte, meu advogado se mudou e não me avisou o seu novo endereço. Existe alguma forma ou algum cadastro que ele possa consultar para saber no dia que anda o advogado dele, doutora Flávia Márcia? Existe, existe sim, Machado, existe sim. O Paulo, ele pode entrar em contato direto com o AB, cuja sede é na Washington, Luiz, número 1110, 1110, aqui em Porto Alegre. Ele pode entrar em contato com o AB pelo telefone 3287-1800, repito, 3287-1800, código diário 51. Ou, o que é mais fácil, consulta imediata aí, basta ele ter um smartphone com conexão à internet aí, ele acessa o site da OAB, que é www.oabrs.org.br, acessa este site, lá vai ter uma aba que chama Serviços Online. Ele clica nessa aba e nesta aba vai aparecer uma opção que é consulta cadastro. Ali é só ele colocar o nome do advogado ou o número da OAB, ou ambos, que é melhor, se ele tiver, que vai aparecer o endereço, o telefone, o e-mail para contato do advogado dele. Ele resolve isso sem precisar sair de casa. A próxima pergunta é da dona Silvia, ela mora aqui em Porto Alegre também. Ela disse, primeiro ela disse que gostaria de parabenizar a TVE pelo ótimo programa. Muito obrigado, Silvia. Ótimo são vocês que ficam nos assistindo aí todos os dias. Verdade, verdade. A minha pergunta é sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Emergencial. Gostaria de saber se é possível utilizarmos o cartão cidadão para fazer o saque desse benefício. O senhor sabe disso, doutor? Pois é, eu não sabia, eu confesso que eu não sabia. Essa é uma que o Marcelo me passou cola. Então, assim, não pode. Não pode. O crédito é realizado numa conta poupança social digital Caixa. Ela é aberta especificamente para isso. A pessoa vai... O trabalhador, ele dispõe de um aplicativo que ele pode baixar ou no site da Apple, para quem tem Apple, ou no site da Android, para quem tem Android. Baixa lá esse aplicativo chamado Caixa Tem. Esse aplicativo não tem custo. Ele baixa o aplicativo e ele faz todas as operações por meio desse aplicativo no celular dele. Para o futuro pode ser que isso mude, mas hoje não. Uma vez que o valor é acreditado na conta poupança, já é possível para ele, pelo aplicativo, fazer os pagamentos de bloqueto, de conta, transferir valor, mas não com o próprio cartão de cidadão, não é possível. A pergunta seguinte vem da cidade de Gravataí, e quem nos pergunta é o senhor Juarez. Ele diz que trabalha numa oficina mecânica. No dia 15 de julho, me reapresentei após dois meses de suspensão do meu contrato de trabalho. Meu chefe falou que não conseguiu esse crédito do governo, que vai ter que me despedir. Ele pode fazer isso? Juarez, essa matéria foi tratada originalmente na medida provisória 936, que foi recentemente agora, dia 7 de julho, convertida na lei 14.020. E a lei dispõe que não. O grande problema é quais são as consequências do descumprimento da lei. Então veja, a lei 14.020 assegura a garantia, o termo da lei é esse, tá? Tá lá no artigo 10, assim, fica reconhecida garantia provisória no emprego ao empregado que receber benefício emergencial. A primeira pergunta que nós teremos que fazer para o Juarez é Juarez, você recebeu o benefício emergencial? Eu acredito que sim. pela maneira como ele está encaminhando a pergunta, eu acredito que ele tenha sim recebido o benefício emergencial. Uma vez que ele recebeu o benefício emergencial, ele tem direito a essa garantia provisória no emprego pelo período da suspensão do contrato mais o equivalente a contar do retorno. Então, se ele concordou, suspendeu o contrato dele pelo período de dois meses e retornou, eu não sei se ele informa ali, me apresentou, no dia 15 de julho, então no dia 15 de julho, após dois meses de suspensão, ele se reapresentou. Ele teria mais dois meses de garantia. Então, 15 de agosto, 15 de setembro. No mínimo, até o dia 15 de setembro, ele teria a garantia no emprego. A dificuldade é, descumprida a regra pelo empregador, qual a consequência disso? E aí é que tem, nós temos essa matéria nova, e eu não decidi nada a respeito e confesso, desconheço alguma decisão nesse sentido. E veja, isso é tão curioso e isso vai se tornar uma matéria recorrente. Eu tenho uma prima que semana passada estava me ligando para me perguntar disso, me dizendo exatamente isso. Olha, você, Mário, eu tive lá o hospital que eu trabalho suspendeu o meu contrato e agora me mandaram embora. Pode? Não, não pode. Mas qual é a consequência? A consequência é, nós temos duas, ou mandar reintegrar ou indenizar pelo período da estabilidade provisória, ou que é a tendência, pelo que eu estou acompanhando nos debates, apenas mandar pagar a indenização prevista no parágrafo primeiro do mesmo artigo. Porque o artigo 10, parágrafo primeiro da lei 10.420, ela dispõe expressamente o seguinte, vale a pena a gente ler isso, ó, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput desse artigo sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas recisórias previstas na legislação em vigor, uma indenização no valor de 100%, no caso dele, ele teve a suspensão integral do contrato, não foi redução de jornada com proporcional redução de salário, então no caso dele é 100% do salário a que teria direito no período de garantia provisória. Então, na verdade, ele não tem direito à reintegração, a tendência é se interpretar nesse sentido. Inclusive, há um grupo de estudos da Escola Judicial do Tribunal Geral do Trabalho da Quarta Região que já tem uma minuta, uma emenda, digamos que firmando um entendimento nesse sentido, ainda é muito precoce, vamos dizer o que os tribunais vão dizer, mas a resposta, tentando ser mais objetivo, porque eu acho que eu falo um pouco demais, mas a resposta para o Jairo seria que, para o Juarez, perdão, seria de que, Juarez, é ilegal a despedida, mas a reparação é uma indenização no valor dos salários até setembro do corrente ano. A dona Marinelli diz o seguinte, em março desse ano eu sofri um acidente quando eu estava indo da minha casa para o trabalho. Ela gostaria de saber se ela terá algum tipo de estabilidade depois disso. E daí, doutor Closelmaier? Machado, essa pergunta é excelente, essa pergunta é muito boa. O problema é que, historicamente, a Lei 8.213 sempre tratou o acidente de percurso, chamado de itinerário também por algumas pessoas, como acidente de trabalho. E a consequência disso é que também o trabalhador, se recebesse auxílio doença acidentário, teria direito à garantia de emprego prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213. A medida provisória 905, que é a mesma que instituiu há um tempo atrás o chamado contrato verde-amarelo, no meio dela, lá, é uma chamada, a gente chama de norma heterotópica, porque foge do seu conteúdo, ela trouxe um dispositivo que simplesmente revogou o artigo 21, inciso 4, da Lei 8.213 e passou a dispor que o acidente de trajeto não mais seria considerado acidente de trabalho. Bom, a consequência disso é que então não, não, né, essa medida provisória entrou em vigor em 12 de novembro de 2019 e, portanto, no caso da dona Marinelli, não. O que que, vamos dizer assim, embolou o meio de campo? Antes dessa medida provisória caducar, o governo a revogou, o próprio executivo que tem competência constitucional para editar medidas provisórias, editou uma medida, uma outra medida que é a 955 que revogava integralmente a medida provisória 905 e isso tudo agora está pendente de uma decisão lá no Congresso, porque agora é o Congresso que tem que arrumar isso tudo, o Congresso precisa legislar para estabelecer, eu vou usar uma expressão que está bem na moda, uma segurança jurídica para os eventos que aconteceram na vigência dessa medida provisória que foi de medida provisória 905 que foi de 12 de novembro de 2019 até 20 de abril de 2020. Como o acidente da dona Marinelli ocorreu, eu não sei se ela assim foi em março desse ano, março de 2020, se tudo ficar como está, a dona Marinelli do seu acidente não será considerado acidente de percurso. Se houver alguma legislação posterior, isso muda, mas em princípio, não. Doutora Clóssia Mara, a pergunta que eu tenho agora aqui da Elisângela de Sapucaia do Sul, ela chegou pelo Facebook. Ela diz a seguinte, estou trabalhando com redução de jornada, mas estou fazendo horas extras. Ela quer saber se isso pode, doutor Clóssia Mara. Não, mas é evidente que não, gente. Por favor, mas que barbaridade. Para começar, isso é um completo contrassenso, né? Se redu... Por que que se pensou na redução? Porque naturalmente a economia desacelera e não há necessidade de trabalho. Então, como uma forma de compensar as perdas da desaceleração, se permite a redução. Não há nenhum sentido nesse procedimento. isso é completamente irregular. Só que a consequência da irregularidade é o pagamento de horas extras. Aí, olha, eu não sei também se não daria para dizer que foi nula essa contratação. Eu, sinceramente, acho que esse empregador precisaria rever, porque é uma forte tendência a decretação de nulidade de uma pactuação de redução se ele está exigindo que ela trabalhe em horas extras. Tem a pergunta aqui da dona Patrícia, que mora aqui em Porto Alegre. como fica a situação dos trabalhadores que tiveram redução de jornada de salário e de salário e que tem que continuar pagando os descontos em folha? Hoje é complicado isso aí mesmo. Como é que fica, doutor? Eu acredito que ela esteja se referindo a esses descontos decorrentes de multo. Isso se tornou comum de um ano para cá. O empregado vai lá, contrata um empréstimo e autoriza o desconto diretamente em folha. Isso está previsto no artigo acho que é o 25 artigo 25 da lei das 1420 e o que se diz é que o valor da prestação o empregado tem direito a renegociar esse contrato de empréstimo esse mútuo e nessa negociação é assegurado ao empregado a redução da parcela no valor proporcional à redução de jornada e salário que ele teve. Então, tive redução de salário de 25%? Tive. A parcela tem que ser reduzida também em 25%. A pergunta do senhor João Pedro ele mora na cidade de Guaíba diz o seguinte meu empregador me avisou que sairei de férias no próximo mês de agosto durante 30 dias eu falei para ele que gostaria de vender um terço das minhas férias pois sempre imaginei que isso fosse um direito meu mas ele se recusou ele quer saber se isso aí está correto doutor José Mar Nós temos uma dificuldade muito grande para responder essa pergunta Machado porque ele sempre soube certo porque nos termos do artigo 143 da CLT o abono pecuniário que é a conversão de um terço de férias é um direito potestativo do empregado basta ele requerer com uma certa antecedência que agora eu não me lembro o prazo não me engano são 15 dias de antecedência que o empregador precisa aceitar só que a medida provisória 927 que foi a primeira da pandemia ela passou a estabelecer passou a dispor em matéria de férias que para este abono ser concedido ele necessita da anuência do empregador durante a pandemia portanto com as férias dele estão sendo no período de pandemia me parece que a fazermos isso pela medida provisória 927 ele não tem direito não porque passa isso pelo crivo do empregador só que nós estamos hoje com um problema seríssimo que é o destino da medida provisória 927 nós ainda não sabemos o que irá acontecer com ela se vai caducar ou não ao que tudo indica irá caducar muito obrigado doutor Closelmar ele disse que hoje as perguntas seriam fáceis doutor Marcelo vem ficando só as fáceis doutor Closelmar muito obrigado pela sua participação aqui doutor Closelmar o senhor é o nosso convidado permanente sempre que quiser venha sem problema nenhum dá mais com a cola que o doutor Marcelo passa aí então aí fica muito mais fácil obrigado doutor Closelmar eu que agradeço muito obrigado sempre é um prazer uma honra estar aqui com vocês obrigado mesmo grande abraço fiquem bem lembrando a vocês que nessa quarta-feira eu estarei de volta aqui para apresentar às seis horas da tarde mais um consumidor em pauta todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá